Quatro carros, uma motocicleta, um computador, dinheiro em espécie e celulares Esses foram os materiais apreendidos com as 12 pessoas investigadas pela prática de furto mediante a fraude em um posto de gasolina no município de Presidente Figueiredo Os indivíduos se uniram lá, foram presos funcionários dessa empresa que eles identificaram uma falha no sistema dessa empresa e passaram a emitir notas fiscais em nome, dissimulando compras em nome de uma outra empresa que fica com sede em Cacoal, Rondônia E essa empresa tinha um desconto por ser cliente fidelizado e eles conseguiam retirar esse valor, dissimulando essas compras E utilizavam, como eu disse, placas de veículos a gasolina para dissimular compras de combustível a diesel Então essas informações já deixaram um rastro que a partir daí a polícia conseguiu identificar todo esse esquema de fraude Os presos são funcionários da rede de posto de combustível que funciona 24 horas E segundo a polícia, eles trabalhavam em diferentes turnos Com a prática do crime desde o mês de fevereiro deste ano os investigados tiveram uma evolução significativa no seu patrimônio Eles tiveram uma evolução muito grande no patrimônio A média salarial dos funcionários lá é cerca de 1.200 até 2.200 por mês Muitos já tinham adquirido veículos, esses veículos foram apreendidos A gente cumpriu um mandado de busca numa residência que tinha um padrão de classe média alta Eles já estavam tendo um padrão de vida Foram apreendidos iPhones 12, Pro Todos os indivíduos vão responder por furto mediante a fraude e a associação criminosa e vão ficar à disposição da justiça Música